Boa tarde a todos, sou Eduardo Bahia, Diretor de Educação e Conhecimento da BQV, em nome da nossa comunidade de qualidade de vida, tenho o prazer de recebê-los todos nessa tarde para mais um evento que temos feito regularmente. Esse mês, agora de agosto, nós procuramos ter uma programação inspiradora, um pouco diferente de alguns temas que temos abordado. Vou, já desde agora, convidá-los todos para o dia 25 de agosto. Teremos uma conversa sobre humanidades médicas com o professor Aurel Guérios, que conversará, percorrerá uma trajetória sobre se existe ou não o lado bom da doença, mas essa trajetória, esse percurso será feito com abordagem artística na literatura e na pintura. Isso dia 25 de agosto, quarta-feira, 15 horas. Convido a todos que se inscrevam no site da BQV, o evento é um evento aberto, e reitero que, do mesmo modo que se inscrevam no evento, se associem à BQV, que vai trazer uma maior oportunidade de convivência entre todos nós e, do mesmo jeito, os recursos necessários que precisamos para mantermos as programações de modo contínuo. Mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje, temos uma aula com uma apresentação da doutora Carla Costa-Curtz sobre felicidade interna bruta, como agente promotor da saúde nas organizações. Carla é, antes de uma médica extremamente qualificada, uma profissional extremamente qualificada, é uma grande amiga, associada à nossa da BQV, reconhecida com a certificação profissional em qualidade de vida, tem MBA em promoção de saúde, em gestão de saúde pela COPEAR, então, é FJ, é médica, associada à Nante e à AICO, atuando atualmente na Petrobras e na Unimed em Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro. Ela e eu somos do estado do Rio de Janeiro, hoje temos um evento fluminense-carioca. Então, é um prazer muito grande receber Carla. Carla é especial não só pela sua qualificação e pelo seu modo de trabalho, ela é especial na forma de ver a vida, na forma de se relacionar com as pessoas, na serenidade que passa nas palavras, na conduta e na relação com cada um de nós. Nós estamos todos muito curiosos, eu particularmente estou muito curioso, brinquei muito com o Carla, não quero ter nenhuma conversa breve, não quero ver nada de material antes, quero ser absolutamente impactado por essa felicidade interna bruta, felicidade, precisamos conceituá-la, é uma régua única que todos nós podemos ir ali no mercado e comprar um quilo de felicidade, esse quilo de felicidade é o mesmo para cada um de nós, e o que de fato isso representa no cotidiano? Nosso, individual, das nossas famílias e da nossa relação com a sociedade. Carla, a BQV agradece mais uma vez sua presença, seu trabalho, sua disponibilidade, nós somos os bons militantes das boas causas das humanidades na vida, estamos aqui com esse único objetivo. Muito obrigado pela sua presença, por favor, o tapete vermelho está estendido para recebê-la e receber o seu conhecimento. Ao final, teremos tempo para uma ou duas perguntas, eu vou acompanhar aqui nos comentários do chat no canal do YouTube, os comentários e perguntas que vierem, eu vou anotando e ao final eu repasso para a Carla. Carla, por favor, seja bem-vinda, o palco e a vitrine e a constelação de estrelas que se apagam diante da sua enorme luz. Por favor, o tempo é seu. Obrigada, Bahia, nossa mãe, eu nem sei se eu mereço tudo isso, mas está tudo certo. Vamos lá, como você disse, eu agradeço imensamente o convite de estar aqui com vocês. Eu adoro compartilhar conhecimento, isso é uma das minhas forças de assinatura, o amor ao aprendizado, e eu acho que quando a gente aprende, a gente quer compartilhar. E hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre esse tema tão empolgante para mim e intrigante para outros, que é a felicidade, principalmente a felicidade interna bruta, que é o tema da nossa apresentação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa compartilhar com vocês o meu conhecimento. Vou só minimizar aqui. Você está vendo a minha tela, Bahia? Minha tela está aparecendo para vocês? Tudo perfeito, tudo perfeito. Perfeito? Tudo, eu estava no mudo, agora está tudo ok. Então vamos nós, né? Eu estou aqui para falar um pouco, então, sobre essa tal felicidade interna bruta e como é que isso pode trazer alguma contribuição para a promoção de saúde dentro das organizações. Essa imagem é uma imagem do Butão. A felicidade interna bruta, ela vem do conceito da felicidade interna bruta, nasceu lá, no Butão. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Eu vou convidar vocês a viajar um pouco comigo e para que a gente possa falar principalmente sobre felicidade. Antes da gente começar a falar do FIB, propriamente dito, que é o índice de felicidade interna bruta ou sistema FIB, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de felicidade. E eu trago aqui uma afirmação já um pouco antiga, né? Lá da Rio Mais 20, do representante do Butão, o Karma Dashuura, que traz aqui um depoimento dele nesse evento, né? Dizendo que a nossa compreensão da felicidade, ela tem a ver e ela traz uma percepção direta de prazeres sensoriais. Ele está falando da felicidade que nós aqui no Ocidente temos o hábito de experimentar, né? É um modelo em que as sensações prazerosas vêm de fora, vêm de estímulos externos. E aí ele finaliza esse depoimento dele dizendo que com tal ênfase nos estímulos externos, como fonte de felicidade, não é de surpreender que os indivíduos sejam levados a acreditar que ao serem materialistas serão mais felizes, né? Então ele faz aí uma pequena crítica, né? Ao nosso conceito de felicidade, que é habitualmente corrente aí em alguns fóruns, né? E o meu objetivo aqui, antes da gente entrar na felicidade interna bruta, é falar um pouco pra vocês do que é felicidade, né? Do que é felicidade do meu ponto de vista ou do construto que eu trago aqui pra vocês. Na verdade, se a gente for conceituar felicidade, cada um vai ter um conceito muito próprio pra falar de felicidade. Mas eu queria dar um panorama bem geral antes da gente entrar no sistema felicidade interna bruta, sobre esses quatro aspectos da felicidade. A gente pode olhar a felicidade sobre o ponto de vista da filosofia, a gente pode olhar a felicidade sobre o ponto de vista da psicologia positiva, a gente pode olhar a felicidade sobre o ponto de vista da neurociência e da economia. E muito rapidamente, eu vou discorrer sobre esses quatro aspectos. E quando a gente fala de filosofia, da filosofia da felicidade, eu trago aqui pra vocês as palavras de um filósofo, um filósofo ainda vivo e residente na França, que é Frédéric Lenoir, que no seu livro Sobre a Felicidade e Uma Viagem Filosófica, ele traz algumas reflexões que podem nos subsidiar aqui sobre esse conceito de felicidade. A felicidade não é uma emoção passageira, mas um estado que se deve encarar com certa globalidade em determinado período de tempo. Então, ele traz aí na sua fala, Frédéric Lenoir nos traz a diferença entre prazer, emoção e felicidade. Então, prazer, alegria e felicidade, por exemplo. Então, o prazer seria decorrente de um estímulo externo. É algo que nós experimentamos frente a um estímulo que nos traz aí, do ponto de vista neurofisiológico, combustível de dopamina, por exemplo, que faz com que a gente sinta prazer em determinada situação. A alegria já é uma emoção, é algo que impacta frente a um estímulo externo. A gente tem uma reação fisiológica no nosso corpo que nos traz uma emoção. A felicidade não. A felicidade, segundo Frédéric Lenoir, ela é a consciência, é um estado de consciência pra ser feliz e que traz aí uma implicação que é a de aprender a fazer escolhas, aprender a escolher. E quando a gente olha pra filosofia ainda, eu convido vocês a voltar um pouquinho no tempo e irmos lá a Aristóteles, que diz que podemos ser feliz pela virtude e pela excelência. E a virtude das virtudes é a felicidade, o encontro do pensamento e da ação. E é em Aristóteles que a gente traz um conceito bastante importante da felicidade, que é o conceito da eudaimonia, que é o sentido de propósito. É o propósito, é o sentido da vida, é o que traz e o que sustenta a felicidade, segundo Aristóteles. Pulando um pouquinho nesse nosso passeio, passando um pouco aqui pra psicologia positiva, a gente traz aqui a felicidade como a alcançada por meio de emoções positivas, de engajamento e de significado. Esse é um conceito que é trazido pra nós por Martin Seliman, o pai da psicologia positiva, uma ciência que teve seu nascimento no início dos anos 2000, e que traz aí pra gente um modelo, que é o modelo PERMA, que fala o quê? Que fala que felicidade e bem-estar tem a ver com emoções positivas, é o primeiro P, o engajamento, ou seja, o engajamento na atividade, naquilo que a gente está realizando, as relações positivas, o significado e as realizações. Então, felicidade pela psicologia positiva tem a ver, então, com esse sentido de emoções positivas e de significado, que é um conceito que também é corroborado por uma outra autora que é bastante estudiosa da felicidade, que é a Sonja Libor Misk, da Universidade da Califórnia, e que traz pra gente o conceito de que felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar, ou seja, o prazer, a hedonia, combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena, ou seja, a eudaimonia de Aristóteles. Então, aqui a gente tem a felicidade como sendo um equilíbrio, uma situação de equilíbrio entre os prazeres e o contentamento e a sensação de bem-estar e as emoções positivas que ali estão e o sentido da vida, o propósito. E aí, nesse conceito da Sonja, a gente tem a combinação do bem-estar subjetivo, que é essa sensação de essa emoção positiva associada ao bem-estar psicológico que seria o propósito. Então, esses são os conceitos de felicidade que a psicologia positiva nos traz e é desse lugar que eu estou falando de felicidade para vocês. Além disso, se a gente olhar do ponto de vista da neurociência, e aí eu trago aqui um filósofo para falar um pouquinho de neurociência. Eu trago o pai da medicina, que não poderia ser diferente, eu sou médica de formação, para falar para vocês que as pessoas precisam saber que não é de outro lugar, mas do cérebro que vem a alegria, o prazer, a felicidade, o arrependimento, o sofrimento e a lamentação. Então, Hipócrates já sabia lá na Grécia Antiga de que todas as nossas emoções, as emoções positivas e as emoções de valência negativa, elas vêm de um lugar único que é o nosso sistema nervoso central. E, mais modernamente, a gente tem a comprovação disso, e trago aqui para vocês Richard Davidson para falar que nos estudos dele de neurociência, ele é da Universidade de Wisconsin e ele faz estudos com ressonância magnética funcional para comprovar que algumas habilidades, elas são geradoras de felicidade e elas podem ser desenvolvidas, inclusive, promover algo que é considerado como a neuroplasticidade cerebral. E as principais habilidades, segundo Richard Davidson e segundo seus estudos, para desenvolvimento da felicidade são a atenção plena, o savoring, ou seja, a nossa capacidade de apreciação, a resiliência e a generosidade, sendo a generosidade bastante potente na produção de bem-estar subjetivo e de felicidade, segundo o Richard Davidson. E, só para a gente poder concluir esse primeiro bloco, eu gostaria de falar um pouco sobre a economia da felicidade, e gostaria de trazer para vocês aqui um outro pensador, que é o Otto Charmer do MIT, que diz para nós que nós estamos vivendo um momento de disrupção, ou seja, em que a gente tem algumas rupturas nos nossos sistemas e ele classifica o nosso sistema em três, as rupturas em três principais. A ruptura ecológica, que tem a ver com essa crise toda ambiental que a gente está vivendo aí, hoje a terra precisaria de mais meio planeta para garantir a sua sustentabilidade, e isso não é possível. A ruptura social, que tem a ver com a má distribuição de renda e de riqueza, e a ruptura espiritual, que tem a ver com a conexão de nós com nós mesmos. e hoje, segundo o Otto Scharmer, que é o autor da teoria U, para a gente avançar positivamente, a gente deveria se reconectar com essa nossa fonte interior para transformar o nosso sistema através de uma ampliação do nosso nível de consciência, passando de um nível de consciência mais voltado para o ego, para o ecossistema, ou seja, para um nível de consciência mais ampliado. e Otto Scharmer tem feito eco, e todas essas teorias, tem a teoria U e todos esses estudos tem feito eco, e a gente tem vivido aí um momento de revolução positiva, então há uma revolução positiva em curso, a gente tem aí alguns movimentos na economia para a felicidade que já trazem o bem-estar como algo principal nas organizações, ou seja, como um centro, as pessoas no centro do cuidado, então a gente tem o movimento do capitalismo consciente, a gente tem os objetivos para o desenvolvimento sustentável da ONU, certificação B, empresas humanizadas, institutos como Feliciência que estão cuidando de transmitir esses conhecimentos dessa revolução positiva da felicidade, e não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo a gente tem visto isso, então a gente via na França, o presidente da França contratando alguns cientistas e principalmente o consultor responsável pelo relatório mundial de felicidade para adotar medidas métricas que vão além do produto interno bruto, a gente vê a Finlândia também com indicadores de progresso genuíno, que é justamente levando também o bem-estar em conta nas suas políticas públicas, a Nova Zelândia com uma iniciativa no seu Ministério da Economia, Bem-Estar e Meio Ambiente, liberando verbas inclusive para empresas para caso elas comprovem que essas iniciativas, as iniciativas tragam retorno em bem-estar e o assunto da nossa palestra de hoje que é a felicidade interna bruta que nasceu no Butão lá na década de 70. Então a gente tem aí alguns movimentos de revolução positiva em curso, inclusive aqui no Brasil também e que vão trazendo essa mensagem do bem-estar e da felicidade para uma agenda um pouco mais ampliada que não só a atuação sobre o indivíduo mas também a atuação sobre esse macro e esse macroambiente. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês mergulhando um pouquinho mais no FIB no Felicidade Interna Bruta sobre como ele nasceu eu vou só projetar aqui vamos ver se ele vai entrar vou rezar aqui para a internet entrar direitinho é um pouquinho da história do FIB para vocês conhecerem como é que ele nasceu no Butão The Simple Show E os que acham esse objetivo geralmente vive uma confortável vida mas o descanso muitas outras pessoas vivem miseria pobreza ou social isolamento Além disso, no roteiro para o dinheiro, grandes partes do ambiente são muitas vezes destruídas. Isso não poderia ser o caminho certo para Bhutan. O conceito de Gross-National Happiness foi criado. A primeira ideia de GNH é que cada humanidade aspira para a felicidade, e o desenvolvimento do país também deve ser mesurado em seu cidadão. O 4º DRAGON KING, por exemplo, foi figuring out como balance o desenvolvimento econômico com o emocional e espiritual bem-estar do seu povo. Embora o crescimento econômico não pode ser o único objetivo, uma economia flúrgica dá o governo o financiamento necessário para proporcionar um sistema de saúde e educação, e também certos padrões de vida. Porque sendo saudável, ter oportunidades para o futuro, e sabendo que segurança, um desempenho, um desempenho, um bom tempo, ou um bom tempo, são garantidos, é crucial para as pessoas ser feliz. Mas, além disso, as pessoas recebem muita energia positiva de estar com os outros, e compartilhar interesses. Participando na vida cultural e culturais culturais, leva a um sentimento mais forte de comunidade. Relacionais familiares, advocando as atividades comunidades, e aspectos religiosos são fatores para alcançar a felicidade. da vida cultural e identidade. O 4º Dragon King reina 34 anos, basando o seu decisão em todos os fatores de saúde nacional, perguntando-se, o que faz Boutan? as pessoas felizes. E o 4º Dragon King vive por exemplo, leading uma vida muito simples. Na verdade, ele acredita tão forte no conceito de GNH, que ele até decidiu enviar a soberania para as pessoas. Em 2006, ele se tornou como King na idade de 52, e mudou a história de história. 2 anos depois, em 2008, Boutan elecou a sua primeira representante de parlement. Desde então, a ideia de agro-nacional-happiness tem muito tempo fora de Boutan, com outros países e as pessoas ao redor do mundo, pensando em adotar a approach de GNH para esclarecer a desenvolvimento com valores, e para fazer o mundo um lugar mais feliz. e para fazer o mundo Deixa eu só voltar aqui, só um minutinho, gente, para eu voltar para a minha para minha tela principal, que eu não estou conseguindo voltar. Só um minuto. Tranquilo, Carla. É, deixa eu só clicar aqui para voltar para ela. Bem, voltei. Tudo perfeito. Perfeito? Esse aqui, então, é o atual rei do Boutan. Não me peçam para falar o nome dele todo, mas ele é o que hoje está reinando através com esse sistema parlamentarista que eles têm lá no Boutan. E, diante desse cenário no Boutan, a ONU se mostrou bastante interessada nessa metodologia. Então, existe uma metodologia do FIB, do Sistema Felicidade Interna Bruta. E, através de uma resolução de julho de 2011, intitulada Felicidade, um enfoque holístico pelo desenvolvimento, o Boutan apresentou, numa reunião do alto comissariado da ONU, a sua metodologia da felicidade interna bruta. E, desde então, a ONU vem estudando essa metodologia. E, a partir de 2012, ela lança, numa nova resolução, o dia 20 de março, o Dia Internacional da Felicidade. Pena que não foi no dia 21, que é o dia do meu aniversário. Eu ia gostar muito. Mas é na prévia. E, nessa resolução, ela também traz a instituição do Relatório Mundial de Felicidade. Então, a partir de abril de 2012, a gente tem publicado anualmente um relatório em que alguns aspectos são pesquisados pela ONU em vários países do mundo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, alguns dos itens que são pesquisados no Relatório Mundial de Felicidade. Então, vocês veem que o PIB está dentro desses itens. Ele é um dos itens. Mas existem outros ligados aí ao bem-estar social, à boa governança, à liberdade de fazer escolhas. E o que chama atenção é que, também, no Relatório Mundial de Felicidade da ONU, a generosidade é um ponto bastante considerado. Essa pesquisa é feita anualmente. E, em 2021, ela enfocou um pouco os efeitos da Covid-19. Então, em 2021, o relatório que foi publicado em março de 2021, ele traz o ano de 2020, que é um ano de pandemia. e aí, nesse relatório, ele, entre outros, os índices dos países mais felizes do mundo e tudo mais, ele traz algumas recomendações. Eu trouxe aqui uma das recomendações, só para vocês verem. Desculpem, o slide está em inglês, mas ele traz aqui, considerando esse cenário de pandemia e de desconexão social, e de solidão, quais seriam os fatores protetivos que fariam com que as pessoas tivessem bem-estar e os fatores de risco. Então, ele traz aqui e ele traz algumas recomendações. Aqui embaixo, vocês têm o link desse relatório, caso vocês queiram consultar, mas é bastante rico, é uma publicação bastante rica. e nesse relatório, quando ele fala do problema da questão da pandemia, ele corrobora com essas observações aqui da Organização Mundial de Saúde, que o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas é preocupante, e que a gente pode ter, estudos já indicam que a gente vai ter uma quarta onda de transtornos mentais. Isso não é novo, né? Isso já era anunciado pela Organização Mundial da Saúde antes da pandemia, né? E por que que eu trago essa questão aqui? Porque, na verdade, quando a gente tá falando de felicidade e de bem-estar, a gente tá falando, sim, de condições para que as pessoas estejam felizes e estejam livres aí de condições que possam levar a algum adoecimento em função da exposição em alguns ambientes, né? E quando a gente fala do relatório mundial da ONU, né? Nesse último evento de apresentação, esse é o Jeffrey Sachs, que é o editor responsável por esse relatório mundial, ele trouxe essa observação, né? Que o mundo hoje vive mais emoções negativas, e a cada ano ele vem observando, já tem dez anos esse relatório, que essas emoções negativas, elas vêm aumentando. E que, para reverter esse quadro, precisamos desenvolver um novo etos de conexão humana e, principalmente, generosidade. E ele traz também essa observação de que ele, o mundo tá mais focado hoje na busca da felicidade e do bem-estar, né? E que, através desses mecanismos de disseminação de condições para a felicidade e para o bem-estar, a gente pode transformar e trazer uma verdadeira compreensão da felicidade para o mundo, né? E nesse relatório, seria o Butão o país mais feliz do mundo? Então, né? A gente vê que não, o Butão nem está presente nesse relatório, ele, ele, ele nem participou, nesse, da pesquisa da ONU nesse relatório, ele traz a metodologia. E aqui a gente vê o ranking dos países mais felizes do mundo, de acordo com o último relatório mundial da felicidade, né? A gente vê que a Finlândia, a Dinamarca, Suíça, Islândia, Holanda, Noruega, estão liderando aqui, sendo a Finlândia o país mais feliz do mundo, de acordo com esse ranking. E o Brasil, ficando aqui na trigésima quinta posição, infelizmente, nós caímos um pouco alguns pontos do último relatório para esse, né? E aí, é importante ter essa consciência, porque às vezes as pessoas falam, ah, como é que seria o Butão, então, o país mais feliz do mundo? Não, ele tem uma metodologia, né? Ele tem uma metodologia que a gente vai conhecer um pouquinho agora, né? E aí eu trago de volta aqui o Karma Dashura, que fala pra gente um pouquinho que o PIB mede tudo, menos aquilo que faz a vida valer a pena, né? E aí, a proposta é que a gente olhe pro sistema FIB com esse olhar, né? Então, o sistema FIB do Butão, ele não é só um índice, uma métrica, ele é uma filosofia de vida, é um modelo de gestão pra esse país, e que tem um índice sim, né? Esse índice, ele é extraído através de uma pesquisa que é realizada a cada cinco anos, e essa pesquisa embasa o plano de governo pros próximos cinco anos, né? Aqui embaixo, no slide, vocês têm o link, esse link é gratuito pra última pesquisa do, do, de Felicidade Interna Bruta, que foi realizada em 2015, né? A gente tem aqui os pilares desse sistema FIB, né? Então, todos esses pilares, segundo o sistema FIB, eles são inegociáveis, então, qualquer decisão, qualquer política pública, qualquer desenvolvimento de alguma ação pelo governo butanês, ela vai obedecer a esses quatro pilares, então, a boa governança, o desenvolvimento socioeconômico sustentável, a conservação do meio ambiente, e a preservação e a promoção da cultura local. Então, isso pra eles é inegociável. Tanto é que hoje, só pra pegar um exemplo, né? O butão, ele é carbono negativo. Ele preserva corredores florestais pra que o país não, ele não emite CO2, ele produz oxigênio pra atmosfera. Então, ele é carbono negativo. Ele não deixa de sofrer todas as ações, né? Dessa questão climática que a gente está vivenciando hoje, porque existe uma relação de interdependência, né? Que, de fato, acontece. Mas ele preserva isso, e todas as suas iniciativas têm o objetivo principal de preservar esses pilares. no próprio FIB, no índice FIB, a gente tem nove domínios, né? Então, a gente tem um índice que avalia naquela pesquisa realizada a cada cinco anos o padrão de vida, o uso do tempo, a cultura, o meio ambiente, a educação, o bem-estar psicológico, a boa governança, a vitalidade comunitária e a saúde, né? Esses domínios, eles levam a indicadores, né? Esses são os indicadores para cada domínio. São 33 indicadores, né? Gostaria de chamar a atenção aqui para indicadores que são bastante ligados à nossa atividade, né? Então, as horas de trabalho, as horas de sono, como do uso do tempo, né? Indicadores de estado de saúde que são auto-informados, dias saudáveis, deficiência, saúde mental, considerada como um indicador para o governo do Butão, a espiritualidade aqui no bem-estar psicológico, né? A satisfação com a vida, né? O equilíbrio emocional, ou seja, se eu tenho mais emoções de valência positiva do que de valência negativa, né? A cultura, né? Então, até um código de etiqueta próprio do Butão, ele é avaliado aqui nos indicadores do FIB, né? E esses indicadores, eles geram... Deixa eu só ver se eu consigo passar aqui, se ele tá... Eles geram um gráfico, né? E nesse gráfico, eu tenho aqui quais seriam os domínios vulneráveis, que seriam os domínios que vão orientar a política e o desenvolvimento de políticas públicas para os próximos cinco anos, né? Então, esse é o modelo que o Butão adota para definir aí como é que seria o desenvolvimento do seu bem-estar, né? E aí, eu vou pular um pouquinho só para um conceito de felicidade no trabalho, porque eu acho que quando a gente pensa em trazer esse sistema FIB para as organizações, a gente tem que pensar um pouco no que que seria essa felicidade dentro do ambiente de trabalho. Como é que a gente poderia estar adaptando esse sistema às nossas organizações, né? E eu trago aqui um elefante, por quê? Porque quando a gente vai olhar para a felicidade no trabalho, é como se fosse um cego tateando um elefante. tem gente que vai falar que felicidade no trabalho é só a tromba, outros vão falar que é o rabo, o corpo, a pata, a orelha, né? Mas felicidade no trabalho, ela é uma conjunção de várias, vários fatores, né? Então, engajamento é considerado como um fator de felicidade no trabalho. Comprometimento também. O conceito de flow, né? De eu fluir com aquela atividade, né? da satisfação, do envolvimento, tudo isso, eu não vou mergulhar em cada um desses conceitos, até porque a gente não teria tempo aqui para mergulhar em cada um deles, mas eu gostaria de trazer dois conceitos principais, um da Universidade de Berkeley, da Califórnia, que fala de que felicidade no trabalho é a percepção de que o tempo no trabalho é bem vivido, com motivação, e que aquilo que se faz tem valor. E um outro conceito da Uhu Academy, da Dinamarca, que traz a felicidade no trabalho como sendo a experiência de emoções positivas frequentes e emoções negativas raras ao longo do dia. Ou simplesmente como a pessoa se sente em relação ao seu trabalho, em vez daquilo que ela pensa sobre ele. o importante aqui é a frequência das emoções e mais emoções positivas, e não a intensidade das emoções. Então assim, felicidade no trabalho seria esse ambiente onde a gente poderia ter essas experiências mais de valência positiva do que de valência negativa. e quando a gente fala do sistema FIB, do Felicidade Interna Bruta, aplicado ao ambiente de trabalho, a gente fala sim de gerar ambientes onde essas experiências e essas emoções de valência positiva possam se manifestar. Então é bastante importante a gente conhecer esse conceito quando a gente vai falar do sistema FIB no ambiente de trabalho. E para falar disso um pouquinho, eu trago aqui a Carla Furtado. A Carla Furtado é uma das pessoas certificada pelo Schumacher College na Inglaterra e pelo GNH, que é o Gross National Happiness Center no Botão, como facilitadora FIB no Brasil. Ela é fundadora do Instituto Feliciência e ela trouxe para o Brasil esse sistema FIB Feliciência e adaptando isso para a promoção de saúde nas organizações. Então é bastante rico, foi bastante rica essa contribuição da Carla, justamente para que a gente pudesse adaptar algo tão rico e tão valioso para dentro do nosso universo organizacional. E a proposta do sistema FIB Feliciência é de apoiar na transformação cultural da organização. Então assim, trazer esse sistema significa transformar cultura. A gente viu em alguns webinars atrás o doutor Alberto Ogata falando da importância da cultura de saúde na organização, da importância de que a cultura de saúde seja considerada como um valor na organização. Então, para que a gente possa trazer felicidade e bem-estar para os colaboradores da organização, é importante que a gente considere isso como um valor. E a proposta do Instituto Feliciência, através do sistema FIB, é justamente através da promoção da felicidade ter os ganhos de engajamento, inovação e performance. Então assim, quando a gente fala de felicidade no trabalho, a gente fala das pessoas e a gente fala de sustentabilidade. A gente não fala de felicidade como ganho direto de produtividade. A gente fala de felicidade como condição para que as pessoas possam vivenciar emoções de valência positiva e assim, consequentemente, ganharem engajamento, inovação e até performance. E os pilares desse sistema são a identificação e o fortalecimento das características positivas existentes nas pessoas, que vem muito, traz muito dos conceitos da psicologia positiva, e a promoção de condições favoráveis ao bem-estar subjetivo. Considerando o bem-estar subjetivo aqui, o bem-estar é naquele conceito da sonja, aliado ao bem-estar psicológico, ou seja, emoções positivas, bem-estar subjetivo, aliado ao propósito, ao sentido. Então assim, essa é a proposta desse sistema, do bem-estar, e pelo próprio conceito da felicidade no ambiente de trabalho, e do bem-estar, a necessidade de que esse bem-estar transborde. O bem-estar, ele nasce no propósito da organização, então é importante que, nesse processo de transformação cultural, como eu já falei, a felicidade e o bem-estar, eles estejam alinhados à estratégia e ao propósito da organização, a necessidade de que a liderança seja alinhada e acredite nisso, e nesse processo de implantação desse sistema, de um programa de felicidade e de bem-estar, há necessidade de, muitas das vezes, de uma etapa de que a gente considera, que a gente chama, de FIB Education, ou seja, a educação para a felicidade com base nos conceitos do FIB, e para que a felicidade chegue ao colaborador e transborde o copo e chegue até a experiência do cliente. Então, é esse o fluxo. Então, há necessidade muito grande de que a liderança esteja alinhada para a implantação de um programa assim. Na verdade, a gente precisa, dentro das organizações, de um rei do botão. Um rei do botão que, que compre esse, compre no sentido de que adote essa, essa filosofia e que essa filosofia seja considerada como um valor para essa organização. E, no sistema FIB Feliciência, a gente começa a implantação do programa de felicidade através da constituição de um comitê interdisciplinar. Esse comitê interdisciplinar, ele é constituído por vários atores, né, de importância para a implantação do programa. É importante a gente ter pessoas de diversas áreas da companhia, então, tanto o RH, como as áreas que estão aí na experiência do cliente, as áreas de saúde, geralmente áreas de segurança e saúde podem estar atuando nesse comitê interdisciplinar, justamente para que, antes de que se comece o programa, a gente já tem aí um alinhamento desse comitê com os critérios, né, de implantar, os critérios que são adotados para a felicidade dentro da organização. Então, os conceitos de psicologia positiva, do próprio FIB, né, de neurociência para a felicidade, tudo isso é alinhado com esse comitê interdisciplinar. Né, vocês veem aqui que o sistema FIB e FIB Ciência, ele também se ancora, né, nos, nos quatro pilares do sistema FIB que eu apresentei previamente, né, ele tem aqui como grandes bases o propósito e a presença, contando que o propósito seria, né, o sentido da vida, é o sentido de estar aqui, da nossa existência, né, o propósito, ele vai muito além do, do eu, quando a gente reforça o programa no propósito, a gente tem a, a intenção de trazer o nível de consciência do ego centrado para o ecossistêmico, para um nível de consciência mais elevado, né, a necessidade da presença, ou seja, atenção plena, ela tá aqui, então, muitas das intervenções que são feitas num programa de felicidade, com base nesse sistema FIB Felicência, elas envolvem a educação para atenção plena, e a gente tem aqui um, um, uma mandala, né, onde a gente começa todo o, o, o processo de implantação do programa pela mensuração. Então, antes de fazer qualquer ação dentro de um programa de felicidade, a gente começa pela etapa de mensuração, né, que pode até acontecer em paralelo à etapa de educação, mas a etapa de mensuração, ela gera insumos para um processo de transformação e depois de feedback, de acompanhamento, né. Então, quando a gente fala de mensuração, a gente fala de uma escala, né, a Carla Furtado, ela trouxe para o Brasil e fez uma adaptação, mas essa escala já foi validada pela tese de mestrado dela, né, ainda não foi publicada, mas uma escala de felicidade interna bruta do trabalhador, e podemos adotar outras escalas, escala de engajamento, de satisfação do trabalho, da experiência do colaborador, até escalas que mapeiam transtornos mentais e outros indicadores sistêmicos, tais como absenteísmo, turnover, clima organizacional, nessa etapa de mensuração, né. A etapa de educação envolve a educação para a felicidade, né, com aspectos ligados à filosofia, psicologia positiva, neurociência, o desenvolvimento de uma liderança positiva para que ela possa efetivamente trazer condições organizacionais para que a felicidade floresça entre os seus liderados e educação nas habilidades para a felicidade, né, que eu já falei anteriormente, né, que seria atenção plena, resiliência, savoring, generosidade, e acrescentaria aqui gratidão e compaixão, que são habilidades que podem ser intencionalmente desenvolvidas e que trazem muito bem-estar, isso comprovado, inclusive, do ponto de vista neurofisiológico. a etapa de transformação, ela vem a partir do diagnóstico inicial, onde são estabelecidas prioridades com base nos domínios vulneráveis do FIB-T, né, do FIB do trabalhador, acrescentado aí de outras, outras vulnerabilidades que possam ter sido identificadas a partir da análise dos demais indicadores mensurados, né, e a etapa de feedback, se preconiza que esse feedback seja feito permanentemente por reuniões do comitê, né, sugere-se que minimamente essas reuniões possam ser quinzenais, né, se semanais melhor, mas quinzenais já daria pra gente ter aí uma ideia de como é que estaria essa implantação do programa de felicidade dentro da organização. A ideia é que esse programa, ele se desenvolva em ciclos, você pode começar com um piloto e a partir desse piloto, que pode ter uma duração aí em torno de seis meses para que você possa fazer uma avaliação, você aplica então também ao final desse ciclo novamente a escala de felicidade interna bruta do trabalhador e mais os demais indicadores que você utilizou na sua etapa de diagnóstico, né. E o que que seria essa escala, né, então a escala de felicidade interna bruta do trabalhador, ela é uma escala mais sintética do que toda aquela pesquisa do sistema FIB do Butão, ela tem 33 perguntas, essas 33 perguntas geram informações com base nesses três fatores principais, padrão de vida, bem-estar e satisfação com a empresa, estando embaixo de padrão de vida, as questões ligadas aí a salário, benefício, as questões de padrão de vida propriamente dito, educação e cultura, né. Aqui no fator bem-estar a gente teria aí os demais domínios, né, de bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, vitalidade comunitária e meio ambiente e insatisfação com a empresa, a governança, né. Então, esse seria o sistema FIB que a gente poderia estar adaptando, né, para ir utilizando dentro das nossas organizações, essa escala já foi validada, como eu já disse, né, e a gente tem aí algumas experiências de implantação desse sistema, né, só para compartilhar com vocês duas experiências, uma delas foi no Hospital Anchieta, em Brasília, né, então, onde a gente tem aqui o programa que era Felicidade e Encantamento à Revolução Anchieta, que adotou o sistema FIB para promover bem-estar dos colaboradores e teve resultados expressivos, né, então, isso foi uma publicação na revista Saúde Business em 2017 e mais recentemente a gente tem também o Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso, do Sul, que tem o seu sistema, o sistema Florescer, né, ele implantou esse programa, né, também com base na psicologia positiva, focado no bem-estar das pessoas, principalmente com foco na felicidade e no desenvolvimento de habilidades para o bem-estar. Então, já existem algumas outras iniciativas, eu não trouxe aqui para vocês, de implantação em algumas outras outras empresas, né, mas essas são as duas que eu assisti os cases e aí eu consegui trazer um pouco aqui para compartilhar com vocês, né, é... esse... deixa eu ver se ele vai dar. E só para finalizar, eu gostaria de trazer aqui para vocês, né, o Jodi Allen de volta, né, porque eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui conversa e conversa muito bem com o que a gente ouviu na abertura do Congresso da Associação Brasileira de Qualidade de Vida sobre Cultura, né, e aí eu trouxe uma fala dele que foi uma fala de um depoimento que ele deu para a Comissão Organizadora do Congresso, em que ele traz esses dizeres, né, de que cultura vem de cultivar, e cultivar a qualidade de vida é poder enraizar e florescer bons hábitos, criando ambientes sociais e comportamentos saudáveis, e que promover saúde é criar cultura, né, é criar cultura em que interesses e informações de bem-estar possam florescer, e aí eu convido vocês a florescer comigo. Esses são os meus contatos, agradeço muito, imensamente a oportunidade de estar aqui falando para vocês, né, e eu acredito mesmo de que a gente adotando sistemas dentro das nossas organizações que possam trazer a felicidade e o bem-estar para o centro do código de valores dessa organização, a gente certamente vai florescer e a organização certamente vai ter ganhos com isso. Muito obrigada, viu? Bahia, deixa eu parar aqui o compartilhamento. isso. Carla, muito obrigado. Nós temos poucos minutos para terminar. Aqueles que quiserem permanecer um pouco mais conosco já estão convidados para mais alguns minutinhos, porque nós temos alguns comentários que eu gostaria de não perdê-los e não perder a oportunidade da Carla aqui conosco. se Carla puder ficar mais uns minutinhos, é possível, Carla? Posso, à vontade. Não muito para não atrapalhar a agenda, mas quem puder permanecer nos honre com a sua presença. Primeiro, Carla, eu estou tomado de dois sentimentos muito complexos. um, eu estou com um problema enorme, porque a BQV tem na sua programação webinars e web aulas, como tivemos hoje a programação. Mais diante da sua apresentação, nós vamos precisar de uma nova categoria, que é o web show, fruto da excepcional aula que você nos ofereceu. então vamos nos reunir lá na direção da BQV para inserir a categoria web show. E a cátedra será a Carla, a cátedra da web show. Outro sentimento muito agradável também que estou tendo, o seu tema e a sua presença, puderam trazer à nossa comunidade amigos de longa data que eu estava sem contato, Orlando Rolandi, o Altino, o Eduardo Leal. São todos aqui te assistindo e eu estou tirando uma casquinha de cada um deles, mandando abraços, um prazer muito grande na presença de todos. Isso é felicidade, isso é o produto de tudo que você falou. Eu queria começar com duas perguntas objetivas da audiência. Um do próprio Orlando Orlando, que ele pergunta considerando a visão do entorno e não a visão ensimesmada ou do ambiente organizacional, ele pergunta objetivamente, é possível ser feliz tendo ao redor tantas pessoas infelizes? E ele complementa na pergunta, o melhor indicador seria comparar isso com o PIB de cada nação ou com a desigualdade social em cada sociedade. em resumo, é possível alguém ser feliz sozinho? Olha, já dizia Tom Jobim que não, né? Já dizia Tom Jobim que não, que não é impossível ser feliz sozinho, não é possível ser feliz sozinho, né? Nós somos seres sociais e certamente a gente reage, né? A gente tem emoção, né? e essa emoção faz com que a gente reaja a situações de infelicidade de outras pessoas, isso é fato. Mas, como eu falei bem no início, né? Quando eu falei de Frederic Lenoir, eu trouxe três condições, assim, a condição do prazer, a condição da emoção, da alegria e a condição da felicidade, né? Trazendo a felicidade como uma experiência interna e como o prazer e a emoção da alegria como relacionada a estímulo externo, né? É óbvio que nós não vamos ficar indiferentes à situação do sofrimento do nosso semelhante, né? Nós somos seres que temos biologicamente a empatia dentro de nós, né? A neurociência fala disso, né? Nós temos no nosso córtex frontal neurônios espelho, que são neurônios que reagem, que fazem com que a gente se emocione com a dor do nosso outro, com a dor do próximo. Mas isso não quer dizer que estejamos infelizes por causa disso. Como a gente viu, a felicidade, ela pode acontecer mesmo em situações desfavoráveis. Nós temos habilidades, nós temos um organismo preparado para, digamos assim, para a felicidade, né? A gente pode, segundo os estudos de neurociência e de psicologia positiva, a gente pode desenvolver sim habilidades para a felicidade e uma delas que traz muita, muita satisfação e bem-estar é a da generosidade. a generosidade. Segundo Richard Davidson, a generosidade, a generosidade genuína, aquela em que eu dou algo de mim que pode ser dinheiro, que pode ser tempo para um outro, em benefício desse outro, sem esperar nada em troca. isso traz extrema satisfação e isso traz felicidade. Então, é possível sim a gente ser feliz mesmo diante de situações adversas e a gente pode praticar isso, né? Existem alguns outros estudos sobre compaixão que trazem a compaixão como uma das habilidades também mais potentes para a felicidade. E isso pode ser aprendido. Essa habilidade, ela pode ser desenvolvida a habilidade da compaixão, né? Existe na Universidade de Stanford um instituto que só faz estudos em compaixão que é o CC Care. É um instituto que faz estudos de neurociência voltada para a compaixão. E se descobriu que a compaixão ela traz um retorno no sistema nervoso principalmente no nosso sistema nervoso autônomo e que beneficia inclusive a nossa saúde física a saúde cardiovascular e tudo mais. Então, assim, é possível sim ser feliz mesmo diante de um cenário não satisfatório ou um cenário de extrema infelicidade. Dando continuidade ao webshow by Carla O webshow by Carla Essa vai ficar na história, Bahia. Mas o que eu posso fazer? O problema é seu. A mim só compete reconhecer mais nada. A nossa amiga Crisley Lopes, que está presente aqui com um conjunto de observações muito relevantes ela faz uma consideração a partir do ponto de vista do serviço público. E que no serviço público existem servidores e se é possível, na sua visão, levar esse conceito de felicidade interna bruta ao serviço público. Apesar de você ter apresentado a experiência do TJ do Mato Grosso mas os tribunais têm recursos, muitas vezes, um pouco mais abundantes do que a área da educação, do que a área da saúde, do que a área da segurança pública em muitas regiões do Brasil. E ela faz um comentário sobre o servidor. Sobre o servidor eu gostaria de fazer um comentário e, em seguida, eu passo para você para comentar a questão da felicidade interna bruta no serviço público, se é viável ou não. Em relação ao servidor, Crisley, eu sou servidor do Sistema Único de Saúde aposentado aqui do Rio de Janeiro. Fui médico na Prefeitura do Rio durante 38 anos. Já estou aposentado. Em algum momento da minha carreira, estive com o Sérgio Arouca, vivo ainda, e o Sérgio Arouca, na turma, perguntou a cada um de nós o que é ser um servidor público para vocês. E, naquela ocasião muito novo, eu não tinha consciência adequada do que era ser um servidor público, que comecei a adquirir em função desse desafio que ele nos colocou. Entendo que o servidor público é o trabalhador mais nobre que existe. É aquele que existe para servir à sociedade, em nome do Estado. Não é o Estado-governo, é o Estado-nação. É aquele que, em nome da nação, devolve à sua população que mantém esse Estado serviços que são indispensáveis à nação. Os servidores públicos, muitas vezes, são mal compreendidos, são mal rotulados. Mas, para mim, é a categoria de trabalhadores a mais nobre que existe e que entrega à sociedade, muitas vezes, com os requisitos menos possíveis, com as condições mais difíceis, serviços relevantes e perentes. Em função da sua pergunta, Crisley, homenageio, em nome da BQV, os nossos inúmeros colegas do serviço público e os nossos servidores públicos em todo o país, nos mais de 5.500 municípios do nosso país. Carla, por favor, é possível usar o conceito de felicidade interna bruta no serviço público? Olha, Bahia, Crisley, não é o nome dela? Crisley Lopes. Crisley Lopes, Crisley. Eu acredito que, onde haja pessoas, a gente pode aplicar o sistema. Não necessariamente, pode ser que a gente não consiga aplicar o sistema na sua plenitude. Mas eu acho que, por exemplo, se a gente tem alguma liderança dentro do serviço público ou de qualquer outra organização que abrace essa ideia da felicidade, que considere felicidade como um valor, isso pode ser implantado sim. Eu entendo que o Rei do Butão, ele pode sim implantar o sistema no serviço público, né? Precisamos identificar algum Rei do Butão no serviço público para que ele queira implantar. Mas se de todo a gente não tem, minimamente a educação para a felicidade, ela pode ser implementada. Eu acho que ações de educação, elas não envolvem um custo tão acentuado assim, né? E que poderiam ser implementadas sim ao nível do serviço público, né? Eu acho que fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada, né? E quando a gente fala de felicidade no trabalho, a gente fala de um binômio, né? De condições favoráveis, né? Condições ambientais favoráveis, mas também a gente fala do reforço das características positivas. Então, assim, o desenvolvimento de habilidades para felicidade, o reforço das características positivas das pessoas, eu acho que isso pode ser já uma semente de implantação. Eu acho que é possível sim, né? Pode ser que a gente não consiga implantar na sua plenitude no primeiro momento. Todas essas iniciativas que a gente tem visto de implantação do sistema FIB, nem todas elas começam plenas, né? A gente vai em etapas, né? É um passinho de cada vez. E às vezes acontece da empresa não estar ainda com maturidade necessária para a implantação do sistema desse. Isso pode acontecer. Por exemplo, se a gente tiver numa empresa em que está em pleno processo de desinvestimento, como é que eu vou falar de felicidade nesse contexto de desinvestimento? Eu tenho que adaptar o discurso. Talvez eu tenha que dar mais amparo para essas pessoas que estão aí nesse processo de desinvestimento para que eu possa evoluir na sequência ou num outro momento para um sistema FIB. Então, existe aí uma etapa também de avaliação. Quando a gente fala da avaliação dos pilares lá do sistema FIB, da boa governança, do desenvolvimento sustentável, né? Da conservação do meio ambiente e da promoção da cultura. Quando a gente entra como consultor, por exemplo, numa instituição para fazer uma implantação do sistema, esses aspectos têm que ser avaliados. Até para que a gente possa entender se aquela empresa, aquela instituição ou aquele local está num grau de maturidade ou se a gente precisa fazer uma etapa prévia de trazer essa instituição ou esse local para esse nível de maturidade para a gente conseguir rodar o sistema. Mas eu acredito sempre que fazer algo é melhor do que não fazer nada, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre tentar, né? Carla, eu vou fazer aqui uma salada mista. Pois não. Para a gente fazer um fecho e aí você fazer a consideração que você achar pertinente em função da colocação que farei. Então, estamos chegando na fase final do nosso web show. E quando você falou do rei do butão, né? Que quem implanta a felicidade interna bruta, pelo que eu entendi, não é o rei do butão atual, né? É o antecessor, né? O atual trabalha já num regime parlamentar. E você diz que a filosofia está baseada em quatro pilares. Boa governança, desenvolvimento socioeconômico, promoção da cultura e o cuidado com o meio ambiente. O rei do butão faz isso do ponto de vista da sociedade, do governo. onde ele, a partir do governo, ele traz essa dimensão, governança, socioeconômica, meio ambiente e cultura, como um paradigma a ser seguido, estruturado ou estimulador de uma nova organização da sociedade do butão. Então, quando a gente olha governança, desenvolvimento social e meio ambiente, me permito cometer, de repente, a leviandade de fazer uma correlação com ESG que estamos a falar todo dia, né? O ESG, que é o ambiente, a questão social, o cuidado social e a boa governança. Eu vejo evidente que, quando a gente fala no ESG a partir da organização, isso não está limitado aos muros da organização. A organização, a partir do seu ponto de vista, ela olha o meio ambiente, que está na sociedade como um todo, a questão social, ela vai além dos muros da organização. Então, nós temos aqui um olhar, que é o olhar da organização, e eu tomo a liberdade de fazer essa comparação e, se for impertinente, por favor, você me corrija, do ESG. Temos um olhar de felicidade interna bruta com pilares equivalentes ou primos a partir do ponto de vista governamental. E o rei do Butão nos exemplifica como a vida austera. A questão que eu coloco é o pilar do indivíduo nisso. O indivíduo, cada um de nós, nossas famílias, a sociedade, faz parte lá da população do Butão, como da população do Brasil. E essa mesma população, todos nós fazemos parte da organização. A organização não é um prédio, a organização somos nós. Eu gostaria que, se você pudesse fazer uma análise disso, confrontando a simplicidade da vida, a abdicação da sofisticação que o rei do Butão orienta. os princípios ESG e ODS 2030 da ONU que as organizações vêm aderindo. E uma cultura da sociedade que nós, como indivíduos, aderimos ou vamos na enxurrada, no fluxo do rio, de uma sociedade que está estruturada para níveis de consumo absurdamente desmedidos e sem propósito. Então, se um dos indicadores da felicidade interna bruta é, por exemplo, gestão do tempo, foco, a nossa sociedade hoje, ela nos entulha de, nem é foco, de fotografias que se sucedem com muita rapidez e nos entulha de bens de consumo a serem obtidos e eu só posso obter isso com dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tudo isso é um conflito? Como é que a gente consegue dar conta disso utilizando o conceito de felicidade interna bruta? Por favor, Carla. Vamos por partes, né? Essa pergunta é enorme. Vamos por partes, né? Vamos lá. Primeiro, com relação aos critérios ESG. Na verdade, eu acho que os critérios ESG, eles acabam sendo um impulsionador, mesmo que por iniciativa muito mais econômica, mas eles trazem aí um impulso grande para as organizações na implantação de programas que efetivamente tragam bem-estar para os seus funcionários, para os seus colaboradores, né? Então, eu acho que, assim, os critérios ESG, eles são uma forma da gente também viabilizar os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, né? E eu acho que eles trazem um olhar, mesmo que não seja um olhar, a princípio, para algumas organizações genuíno no sentido do bem-estar, mas ele já traz aí algo que faz com que as organizações comecem a pensar nisso até para elas poderem garantir a sua sustentabilidade ao longo do tempo no mercado, né? Então, isso eu acho que é um impulsionador, né? Com relação à questão da austeridade do rei do Butão, né? Na verdade, esse outro rei do Butão, que está já no sistema parlamentarista, que é filho do anterior, né? Ele mantém esses valores e essa cultura, né? Então, assim, é lógico que o Butão é um país oriental, a gente não pode perder isso de vista, né? É uma cultura budista, eles têm valores bastante diferentes do que a cultura ocidental tem, né? Consumismo, por exemplo, não é um valor tão, assim, arraigado na sociedade butanesa, apesar de que existem jovens e os jovens agora estão se expondo a esses itens de consumo, né? E isso acaba sendo um desafio para o próprio governo do Butão, para a manutenção da cultura deles, né? Então, isso acaba sendo um desafio. Agora, quando a gente fala de consumismo, eu vou voltar um pouquinho lá no Otto Scharmer, da teoria U. O Otto Scharmer, quando ele fala da divisão espiritual, né? De que a gente vive momentos em que a gente não consegue estar em conexão com nós mesmos, né? E ele aborda uma das formas de você tentar compensar essa desconexão é o consumismo, né? Porque eu acabo trazendo mais itens para a minha convivência, para trazer prazer, né? Para trazer os bustos de endorfina e de dopamina, né? Para o meu dia a dia, né? Então, acaba que o consumismo na nossa sociedade, ele tem esse objetivo, né? E a sociedade capitalista, ela, não sou contra o capitalismo, mas ela acaba reforçando muito, né? Esse padrão de consumo acentuado, né? E quando eu estou falando de consumismo, eu não estou falando de felicidade. Quando eu estou falando de consumismo, eu estou falando de prazer. Eu estou falando de boost de dopamina que gera prazer e que cada vez mais para eu ter mais prazer, eu vou consumindo mais e vou reforçando o meu boost de dopamina no meu cérebro e no meu sistema nervoso, né? E isso não necessariamente é felicidade, a gente sabe disso, né? Então, felicidade está muito mais no âmbito da experiência de emoções positivas ou de sensação de contentamento aliado a propósito. O que sustenta a felicidade é o propósito, né? Então, assim, é o sentido, o sentido da vida. É isso que sustenta a felicidade, né? E quando a gente fala do FIB nas organizações, né? Do FIB sendo trazido para uma cultura ocidental, a gente fala de trazer esses princípios e esses conceitos, né? Então, assim, é por isso que eu falo que implantar um programa de felicidade é implantar um programa de transformação cultural. Existe um processo, né? Porque é fato, estamos imersos num caldo de cultura, num caldo de cultura ocidental, né? Você sair desse caldo de cultura para um outro modelo exige um processo, exige uma mudança, uma gestão de mudança que tem que acontecer aí, né? E por isso que, para implantar um programa de felicidade, há necessidade de que a gente reforce um programa de educação para a felicidade. E que aí envolve todos esses parâmetros, inclusive a questão financeira, a questão do consumismo. Porque consumo a gente vai ter, precisamos viver, né? Precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir. Agora, será que eu preciso ter sempre o último iPhone que saiu no mercado? Eu preciso realmente disso? Isso é extremamente necessário? Eu preciso me endividar para ter esse último iPhone do mercado e comprometer aí significativamente um outro parâmetro, que é o uso do tempo, por exemplo, e eu ter tempo de qualidade. Ou então a vitalidade comunitária, que seria o tempo de convivência com a família, com os amigos, com tudo isso. Então, assim, é uma questão de equilíbrio que precisa ser considerada. Mas, assim, se a gente não tem, como eu falei antes, né? Se tivermos poucos recursos, que eduquemos, que façamos um investimento na educação. Porque na educação, para esses aspectos, a gente consegue, aos poucos, mudar uma cultura. Carla, extremamente obrigado por tudo. De fato, você inaugura a era do web show. Tivemos uma tarde excepcional, não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos na Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Em nossa associação, nós temos muito claro que o relevante é a vida. O substantivo é a vida. A qualidade é o adjetivo que se pode buscar. E vimos que, sem propósito de vida, sem razão de ser, sem respeito ao ser humano, sem um cuidado especial com a vida de cada uma das pessoas, amigas ou não amigas, conviventes ou não conviventes, familiares ou não. Isso é uma missão que todos nós temos. Não podemos abdicar dela. Carla, muito obrigado. Foi um prazer enorme. A audiência aqui, ela se multiplica em elogios e agradecimentos à sua presença e ao conhecimento que se transmitiu. Um grande abraço. Até breve, num outro encontro que teremos. Um abraço. Obrigado, Carla. Um abraço. Obrigada. Obrigada, Bahia. Obrigada a todos, viu? Obrigada a BQV também e eu estou aí à disposição. Não para outros webshows, mas outras webaulas ou outros eventos.